Gente, nós estamos aqui no Parque Villa-Lobos, nós acabamos de fazer um Na Mira com o Na United Eu vou mostrar alguns stories pra vocês verem como foi o ensaio e tudo, então, confia aí Música Agora que a gente já deu um spoiler do Na Mira com o Na United, a gente veio aqui pro Rexona Dance Studio Pra acompanhar a aula de dança que eles atendam com eles, a aula de samba que eles atendam com Na United Então acompanha aqui o estudinho que a gente vai mostrar tudo isso pra vocês Música 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 Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti